Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas capítulo 5 versículos 16 e 17. Palavra de sabedoria. O que fazer quando eu não sinto o desejo de orar? Que guerra! Veja que verdadeira guerra aqui nessa palavra. A carne brigando com o Espírito o tempo todo. A carne desejando o que é contrário ao Espírito e o Espírito desejando o que é contrário à carne. Por exemplo, a carne quer dormir e o Espírito quer orar. Não é assim? A carne quer comer e o Espírito quer jejuar. Veja que verdadeira briga que a gente vive, meu irmão. Lá dentro da gente. A gente tem a natureza humana e a gente tem o Espírito. O nosso Espírito deseja as coisas espirituais e a nossa carne só deseja tudo que não presta. O pecado, o desequilíbrio das coisas, que Deus deu o sono, mas a nossa natureza humana cria preguiça. Deus deu o apetite, mas o pecado ele gera a gula, o desequilíbrio, a compulsão alimentar. E quando eu me esforço para lutar contra tudo isso e ser cada dia mais espiritual, a guerra fica mais intensa. Quanto mais eu entro nessa guerra, mais ela fica intensa. E se você quiser que sua carne vença, você só precisa não fazer nada. Fica aí sem fazer nada. Você vai ser movido pela sua carne. Você só vai pensar pensamentos pecaminosos. Você vai acabar tomando atitudes desequilibradas. Você vai dormir além da conta. Você vai comer mais do que você tem que comer. Você vai pecar. Você não vai se satisfazer com a sua mulher apenas. Você não vai se satisfazer apenas com o amor das mulheres. Você vai querer buscar cada dia mais novidades sexualmente falando. Essa é a natureza. A natureza do homem. Corrompida. Somos filhos de Adão. Sempre importante lembrar disso. Filhos do pecado. A Bíblia está me falando aqui de um conflito. E hoje eu quero falar sobre esse conflito. Em relação à oração. Em relação à busca das coisas espirituais. Você tem buscado as coisas espirituais? O que fazer quando eu não sinto o desejo de orar? Você já se perguntou isso? Clarice, eu acho tão bonito quem ora. Eu não consigo orar. Eu não oro. Eu oro muito pouco. Eu sei que eu deveria orar mais. Mas toda vez que eu fico, o Espírito Santo me chamando, me chama. Gente, eu sou humana. Eu sei como é esse negócio. O Espírito Santo me chama, me chama, me chama, me chama. Aí, mas eu, o tempo passa e eu não consigo. Eu não consigo ir ali me ajoelhar. Parece que tem, parece que o diabo está segurando minhas pernas. Eu não sei se é exatamente assim, mas deve ser mais ou menos isso que realmente acontece. Eu não consigo parar. Eu não consigo soltar essa porcaria desse celular para ir orar. Eu não consigo. Meu irmão, deixa eu conscientizar você dessa guerra que nós estamos vivendo. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ela sempre vai estar brigando mesmo com você. Agora, quem decide, quem manda aqui, é você. Quem dá as ordens, é você. O que fazer quando eu não sinto o desejo de orar? Pode parecer estranho. Mas o momento mais importante para a gente orar, é quando a gente não tem vontade de orar. É quando a gente não tem vontade de buscar a Deus. Isso porque nós precisamos matar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Você viu o que está escrito aqui na Bíblia? Porque a carne, eu repito, sempre vai estar desejando o que é contrário. É o Espírito. Eles vão ficar lá brigando. E quem decide, eu repito, é você. Viver pelo Espírito. Esse conflito sempre vai existir, meu amado. E você deve fazer uma escolha. Ou você cresce espiritualmente, ou você satisfaz as vontades da carne. O seu Espírito, ele deseja as coisas de Deus. Mas a sua carne deseja praticar o pecado. Agora, a boa notícia do dia de hoje é que você nasceu de novo. Você pode sim vencer a sua carne. Você pode sim orar. Você pode sim meditar na palavra de Deus. Amado, amada. A falta de desejo de orar. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Ela é muito parecida com a falta da vontade de comer quando você está doente. Eu já fiquei doente. É raro. Eu não senti vontade de comer. É a coisa mais difícil do mundo. Mais uma vez eu fiquei. Logo quando minha Alicinha nasceu. Olha, foi tão grave que quase que eu morri. Eu fiquei entre a vida e a morte ali no hospital. Minha mãe cuidou da minha filha, da minha filha, segunda filha, por mais de 20 dias. 40 dias eu passei dentro do hospital e mais de 20 dias sem vê-la. Ela estava aos cuidados da minha mãe. E eu me lembro que quando eu fiquei muito doente, com muita febre, eu não queria comer. Emagreci 10 quilos ali rapidinho. E eu me lembro que manhã pegava aquela comida de hospital e ficava botando na minha boca e eu querendo vomitar. Pronto. Isso é a falta de desejo de orar. Faço essa comparação para que você entenda simbolicamente. Agora, uma pessoa enferma, quanto menos ela come, menos fome ela tem. E se ela não fizer um esforço, ela vai enfraquecer. E ela pode até morrer. Por isso que manhã fica, ela come, Clarissa, come, porque eu te amo. Da mesma forma é oração para o cristão. Se você não se alimentar, mesmo sem vontade, Oh, você está doente aí? Você vai morrer. Se você não orar, mesmo sem vontade, Você que está doente vai morrer, entende? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Orar continuamente, sim. Orar o dia inteiro. Parou um pouquinho, pensa nas coisas de Deus. Parou um pouquinho, conversa com Ele. Parou um pouquinho, exalta o nome dEle. Está dirigindo, vai conversando com o Senhor. Você pode, sim, ter momentos no seu dia. Momentos curtos, mas momentos valorosos, valiosos. A Bíblia, ela não diz em nenhum momento, Orais quando tiver desvontade. Não. Oreis quando sentires desejo de orar. Se alguém conhece esse versículo, eu desconheço. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. É que você olhe aqui para mim agora. Se você, Depender do seu desejo de orar, você nunca vai orar. Mas quando nós decidimos obedecer a ordem de Deus, De orar o tempo todo, Orar continuamente, Seja em casa, no trabalho, na escola. Mesmo que nós façamos ali orações silenciosas, Nós estaremos cada dia mais próximos a Jesus. Da mesma forma, amada, em relação à palavra de Deus. Tem horas que parece que você prefere qualquer outra coisa Do que abrir a Bíblia, não é verdade? É tanta desculpa. Ah, minha vista é ruim de ler. A linguagem da Bíblia é muito complicada. Eu não entendo o que a Bíblia está falando. Eu deixei a Bíblia em casa. Tanta justificativa. Eu não tenho tempo. Nessa do tempo é falida, viu? É falida. Depois que o celular surgiu, Tem hora que eu estou pregando aqui, O celular aparece. Tom! Você atingiu o seu limite diário. Você passou mais tempo do que na última semana no celular. Eu fico, meu Deus do céu. Celular me consome. Mas orar não tem tempo. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler a palavra. Eu estou falando aqui, amado, amada do Senhor Jesus, Que você não pode satisfazer os desejos da sua carne. Porque senão você vai se acomodar. Porque senão você vai se afastar de Deus. Eu repito, assim como a pessoa doente tem que se esforçar para comer, Você precisa se esforçar para meditar na Bíblia, Para se esforçar, para orar, para falar com Deus. Por isso que a gente está aqui, fazendo um esforço. Por isso que Deus põe no coração do nosso diretor-geral, Pastor Francisco Técio, Para que cada programação tenha um momento de oração. E eu louvo a Deus, porque o povo de Deus começou a orar com a Nova de Paz. Muita gente que antes não orava. Ou que orava menos e agora está orando mais, Porque tem o seu horário de oração e agora ora aqui com a Nova de Paz. Glória a Deus por isso. Tem coisa melhor do que isso. Aleluia. Não existe crescimento espiritual sem oração e sem a palavra de Deus. Eu sou mãe. E eu passei por aquele processo das minhas duas filhas saírem do peito e começaram a comer comida. E tem algumas comidas que as crianças não gostam de comer. Como por exemplo, brócolis. Como por exemplo, cenoura. Tem criança que não gosta de chuchu. Aí o que o médico faz? Ofereça dez vezes. Continue oferecendo. No começo ela pode até rejeitar. Só que depois de muita persistência, Ela começa a comer. Ela aprende a gostar. E aí ela não para mais. Bendito o dia que minha mãe ficou me ensinando a comer. Não devia ter me ensinado. Que a gente aprende, né? E desinvesta. Mas é necessário, né? O problema é o desequilíbrio. Então voltando a criança, ela aprende a gostar e ela não para mais. Entendeu? Assim deve ser a nossa busca por conhecer a Deus. Você pode até rejeitar no momento. Até achar complicado inicialmente. Mas depois você aprende a gostar. Você vai se alimentando. Comendo sem vontade. Está doente. Engole. Dá ânsia de vômito. Cansa. Ai, fica lá. Com ruído nas unhas. Aquela agonia. Mas depois você aprende a gostar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Talvez eu estou falando aqui de disciplina espiritual. Talvez você me diga aqui. Clarice, eu estou desanimada nesses últimos dias. Estou desanimada para orar. Faz um mês. Faz mais disso que isso que eu não oro. Amada, amada, amada e amado do Senhor Jesus. Ore mesmo sem vontade. É o que eu tenho para te dizer. Não tem uma fórmula mágica. Não tem um segredo. É lute. Lute. Está aqui. O apóstolo Paulo dizendo. Tem uma guerra. Um conflito. Natureza humana contra a natureza espiritual. Os dois ficam em conflito continuamente. Você vai deixar quem vencer? Ore mesmo sem vontade. Muitas vezes a gente está tão cansado. Tão exausto. Tão inquieto. Que o nosso coração tem dificuldade de se aquietar. De mergulhar. Mas mesmo assim, amado. Se esforce para isso. Jesus Cristo estava num desses momentos aqui. Quando Lucas nos relatou lá no capítulo de número 24. Tanta tensão. Quem sabe por algum momento Jesus ali também não teve vontade de orar. Mas Jesus sabia que conversar com o Pai e oração era o momento. Era o caminho que ele deveria seguir naquele momento. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Porque quando a gente está assim nervoso, ansioso. A gente não consegue desacelerar para falar com Deus. Mas eu imagino que Jesus também se encontrava assim suando sangue. Um processo ali de dor. De exaustão. Mas ele sabia que era ali que ele ia encontrar renovo. E você precisa conhecer essa verdade. É naquele momento de paz. É naquele momento de oração. Que você vai encontrar renovo. Não espere a vontade aparecer. Ore de qualquer forma. Ainda que sem vontade na presença de Deus. Deus ele sabe ouvir você até quando você está sem vontade de orar. Ele ouve. Ele ouve. E eu finalizo essa palavra, amada. Dizendo a você que a oração, ela promove paz. Em muitos momentos da nossa vida. Em muitos momentos da nossa vida. Nós estamos tão atarefados. Tão pressionados. E tão cansados. Mas nos momentos de oração. Nós recebemos alívio do céu. Os ombros. Eles ficam mais. Descansados. Sabe por quê? Porque ficam sem fardos. Quando a gente se coloca na presença de Deus. A gente lança o nosso fardo pesado ao pé de Jesus. O coração que estava pesado. Fica leve. E o diabo não quer que você se sinta assim. O diabo quer você aí nervoso mesmo. Com o ombro doendo. Com o coração pesado. O diabo quer você assim. Por isso que ele fica aí. Arengando com o teu espírito. Para você não ir para o pé do Senhor. Ele quer você assim. Sem respirar. Em nome de Jesus. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Alívio. Fardo. Nos pés dele. Você joga ali. Os ombros ficam leves. Coração fica leve. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. É promessa. E eu vos aliviarei. Aleluia. Tenha alívio de Deus. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Que você... Guarda essa palavra para si. E comece a fazer algumas mudanças na sua vida em relação às práticas devocionais. Da oração e da leitura da palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção. Para a glória do nome de Jesus.